Olha só, a Alessandra Garcia tá chegando ao vivo de volta pra atualizar pra gente o caso em que o idoso de 60 anos foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira. O caso foi no córrego Monte Verde, na zona rural de Governador Valadares. Ô Alessandra, você esteve por lá, a gente já viu um material seu aqui, você vai atualizar o caso mais uma vez. Boa tarde, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha em casa. Ô Nico, uma situação muito triste, né? Muita gente que estava lá estava muito desolada, a família ali tinha uma filha, uma jovem que chegou lá e estava completamente abalada. Assim como os amigos, né, contando como que aconteceu aquela situação, né, que eles haviam conversado com o senhor José Silva do nascimento há pouco tempo e horas depois chegaram lá e ele estava morto, né? O que a polícia contou pra gente? A polícia contou, Nico, que esse homem, ele muito popular, muito conhecido ali, inclusive, como o Zé do Peixe, né, carinhosamente chamado por todos os amigos ali, ele tinha ido buscar um equipamento na casa de um amigo, de casa de uma vizinha. E aí, quando ele chegou lá na casa dele, ele encontrou aquela situação que tinha um amigo dele que já estava lá na residência, eles estavam mexendo com alguns equipamentos, cerca e tal. E aí, esse amigo foi rendido por dois homens e esses homens chegaram lá falando que eram detentos de uma penitenciária do Espírito Santo e que queriam dinheiro, precisavam de dinheiro, queriam alguma coisa de valor. E então, eles renderam esse senhor, pegaram esse senhor, inclusive, na hora que esse senhor estava bebendo água, né, ele estava ali pegando água e tal, eles renderam ele, começaram a enforcá-lo, isso de acordo com a polícia. E foi nesse momento que a vítima fatal, né, o senhor José teria chegado e se assustado com aquela situação, a polícia afirmou que há indícios de que tenham entrado em luta corporal, né, esses suspeitos com a vítima fatal. E então, naquela situação, ele então foi ferido com alguns disparos de arma de fogo. A polícia suspeita também de que ele tenha sido atingido também com algum golpe na cabeça. Quando nós saímos de lá, a perícia ainda estava no local, ainda estava fazendo o trabalho lá de investigação, um trabalho que já tinha começado, né, bem logo assim que aconteceu o fato. A gente saiu de lá tem mais ou menos uns 40 minutos, então, assim, um trabalho muito demorado, né, a polícia estava lá fazendo, colhendo todas essas informações, os detalhes. E assim, a polícia militar, ela está à procura desses suspeitos que evadiram, né, o local ali, Nido, que aconteceu esse crime, é bem próximo à BR-116, é sentido o distrito de Pontal, mais pra frente um pouquinho daquele trevo, aí tem uma entrada, bem ali naquela entrada, né, a casa fica, você consegue avistar, assim, da BR, né, e aí esses suspeitos evadiram, a polícia está à procura deles pra então, né, dar sequência, prender esses homens e então elucidar essa situação tão triste. E assim, o que deixou a gente, quando a gente chega nessas situações lá, né, nessas ocorrências, a gente sente muito aquela situação, né, Nico? A gente, de uma certa forma, a gente até sofre junto ali com a família, com os amigos e realmente o senhor José Silva, pelo que todos falaram, uma pessoa muito querida, tinham muitas pessoas, tinham quase 100 pessoas lá, moradores, vizinhos, né, daquele povoado ali, daquela área rural, estavam lá pra tentar saber o que tinha acontecido, também abraçar, né, os parentes, a família. Então, assim, essas são as últimas informações que nós temos, a gente ainda vai acompanhar, né, mais desse caso pra trazer mais detalhes ao longo da nossa programação, Nico. É, assim, e você tá narrando aí, né, Alessandro, essa questão, todo mundo se conhece, né, todos se conhecem, então, assim, fica esse sentimento de frustração, de tristeza, de angústio, mas também de apreensão, né, porque é como se alguém estivesse perguntando, né, quem será a próxima vítima dessa violência, né, a gente nunca espera, nunca espera. Obrigado pela informação.